Nós mostramos a imagem que você vai ver agora, desse rapaz aqui, do Cássio. Olha, eu fiquei impressionado com essa realidade, com o que ele vive, não é? 46 anos de idade, olha só, você percebe que claramente pela imagem, que o rosto dele fica praticamente colado aqui no peito. Uma situação realmente muito difícil e que ele convive com isso, gente, há 13 anos. É difícil da gente aceitar, da gente entender por que até hoje a situação dele não mudou. Por isso, nós fizemos uma reportagem lá no sábado, nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia e nós não vamos abandonar esse caso de jeito nenhum. Nós vamos continuar acompanhando, tanto é que hoje a Mariana foi lá de novo na casa dele para mostrar essa agonia que se arrasta há mais de uma década. Ele tem uma doença, uma doença rara, que entortou a coluna e faz com que o próprio rosto foi parar aqui na região do peito. A Mariana Tavra esteve com ele hoje e você vai ver mais detalhes. Jordeval, Luciana, a gente disse que não iria desistir do Cássio e não desistimos. Voltamos então à Trindade, vamos falar com ele, com a filha dele, saber o que mudou de sábado para cá. Será que ele recebeu alguma resposta? Será que alguém se sensibilizou com a situação dele e ajudou ele e a filha? A gente vai ver a partir de agora. O Cássio tem 46 anos, sempre foi forte e muito ativo, mas há 13 anos sofre com uma doença que atinge a coluna e o fez ficar nessa situação. O problema do Cássio é uma doença chamada espondilite anquilosante. Essa é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações do esqueleto, especialmente as da coluna, quadril, joelhos e ombros. Há cerca de 10 anos, ele aguarda por uma cirurgia que dê mais qualidade de vida. O Cássio passou por diversos médicos, mas ninguém resolveu o problema dele até hoje. Estamos entrando então aqui na casa do Cássio, eles já estão esperando a gente, ele e a filha, a Francielle. Vamos ver como é que ele está. E aí, eu de casa? Opa, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, você. Cadê você? Tudo bem? Tudo bem, Cássio? Graças a Deus. Só uma doezinha aqui a mais hoje, mas tudo bem, claro, esfriou um pouco o tempo, né? Mas e aí, Cássio, conta pra mim, como é que foi então de sábado pra hoje? O que mudou? Recebeu alguma resposta? O que aconteceu de lá pra cá? Eu tô com dois médicos, um especialista e o outro mais especialista, que um disse que vai vir hoje na tarde, hoje é segunda-feira, né? E o outro deu certeza que amanhã, terça-feira, vai vir aqui me olhar porque ele quer fazer o tratamento pra mim. O Cássio também recebeu a doação de mais de 3 mil reais em dinheiro e alimentos. Mas o que ele e a filha querem realmente é uma chance para que o Cássio consiga ter uma vida normal de novo. É uma chance pra ele, né? Pra ele voltar a trabalhar, pro mercado de trabalho, pra ele ter a vida normal dele de volta. É isso que a gente quer e Deus já quer agradecer todas as doações, que Deus, só Deus pra recompensar. Eu não tenho como agradecer com palavras, tanto Deus é grata. Olha, então o Cássio já tá preparadinho aqui, a Franciele também. Cássio, você já tá sabendo que você vai fazer uma pequena viagem comigo, tá sabendo, né? Ah, ainda bem que a companhia é agradável, né? Vamos lá, então, conhecer o Jordevaia Luciano? Vamos lá, vamos lá conhecer, inclusive o Adolfo. Quer conhecer o Adolfo também? Adolfo, quer conhecer ele? Quer conhecer, né? O Cássio sente dores o tempo todo, mas hoje elas estavam piores. Ele sofreu pra entrar no carro e durante todo o caminho sentiu dores a cada movimento. A apresentadora, Luciana Finhold, recebeu Cássio na TV Serra Dourada e conheceu um pouco da história dele. Agora ele vai participar do Jornal do Meio Dia, na expectativa de que uma resposta traga a solução de uma vez por todas para o problema dele. Cássio Ribeiro Alves está aqui conosco, agora ao vivo no Jornal do Meio Dia, pra gente contar melhor essa história, como Cássio chegou a essa situação. Cássio, uma boa tarde pra você. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? É bom te ter aqui e a gente se emociona muito com a sua situação, sabendo do seu estado e da sua dor. Mas a gente quer fazer uma entrevista aqui, extremamente positiva, propositiva, porque nós sabemos que você vai conseguir o que você mais precisa, que é uma cirurgia, né Cássio? É o que eu preciso, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, né? Eu quero até que você repita pra gente a sua vida, a sua situação, sabe por quê? Porque realmente nós precisamos de ajuda. Por exemplo, como é que você faz pra tomar água? Eu tomo água no canudinho. Canudinho. E como é que você faz pra se alimentar? A minha filha coloca pra mim no prato, coloca em cima do armário, assim, que é mais alto um pouco. E eu almoço e janto em pé. Aí eu coloco um pouquinho só no lugar pra ir colocar desse lado direito da boca. Eu vou pedir pra você virar um pouquinho a cadeira aqui, só um pouquinho, porque o espectador vê. Exato. Olha aqui, gente, essa é a situação do Cássio. Você está vendo? O pessoal vai fechar aqui um pouquinho pra gente mostrar que é uma situação realmente muito difícil. E você não pode comer desse lado, só desse, né? Não, eu só como desse aqui. Só desse lado. E por mais que você tente erguer o pescoço, você não consegue. Não, não consigo. E você foi curvando assim com o tempo, porque você disse que essa luta sua já dura 13 anos. Isso. Porque não começou no pescoço, não começou na coluna. Começou na perna direita. Da perna direita, passou pra, como se diz, a bacia aqui, essa junta aqui. Aí passou pra perna esquerda. Quando passou pra perna esquerda, aí atacou a coluna. Atacou a coluna, eu perdi muito a sensibilidade dessa mão esquerda, a força dela. Ela é diferente pra direita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhava normal até esses três anos atrás. Era pintor? Sou pintor, era pintor, né? Você começou com quatro anos. Não tinha problema nenhum? Não, não, não. De repente? De repente aconteceu. Você começou a trabalhar como pintor há quantos anos? Com quantos anos? Aí eu comecei, eu tinha uns 14 anos, 13 para 14 anos. Você tem duas filhas, é isso, Cássio? É, duas filhas. Que te ajudam? Demais a conta. Pois é, a Franciele deixou de trabalhar pra cuidar de você, não foi? Foi, foi. Ela deixou o serviço pra cuidar de mim. Aí tem a outra que trabalha, porque também não tem como, né? Então é aquela coisa. É o que eu ganho pra dividir entre eu e minha filha, graças a Deus. Cássio, você já passou por quantas unidades de saúde e quantos hospitais? Eu não posso falar pra você com exatidão, porque seria um mentiroso, que eu não vou lembrar. Mas eu já passei por trim, já passei por um punhado de postos de saúde. Eu não crê. Já, já, já. No crê, eu fui e estava fazendo exame. Mas eu cheguei lá pra fazer o exame, não teve como fazer o exame, porque tinha que deitar. Pois é, agora me diz uma coisa. Eu não consigo deitar. Você dorme sentado, praticamente. Eu dormo sentado. Eu sentado. E pra você vir de lá pra cá, você sentiu muita dor? Porque você, o carro nosso não é adaptado. A sua repórter, a sua repórter e o seu câmera, eu senti muita, muita pena de mim. Você sentiu muita dor? Ele veio dirigindo, sabe, desviando do tapete maravilhoso que nós temos aqui. Dos asfalto ruim. Dos tapetes. Cássio, e você toma remédio pra dor, pra suportar tudo isso? Eu tomo, quando ela está muito atacada mesmo, porque no tempo do frio é mais ruim pra mim, mais difícil pra mim. Eu tomo de pirona que o médico passou pra mim. Mas é pouco, porque eu tenho problema de gastrite. Olha, nós queremos ajuda médica. Eu vou deixar primeiro o endereço dessa família pra você ajudar. Eles moram na Rua Padre Bernardes, na quadra 13, no lote 5, no setor Maísa 1. Acima do supermercado Raio de Sol. É o endereço que você está recebendo aí. O telefone da família, pra você entrar em contato, nós também temos. Anote aí, então, o telefone 982 25 15 82. Tá aí no seu vídeo. Você vai poder, daqui a pouquinho também, eu vou deixar a conta bancária pra você fazer algum depósito. Mas o nosso objetivo aqui, principalmente, além da sua ajuda, porque eles não tinham nem botijão de gás. Ganharam botijão porque não tinha nem como fazer comida. Agora a situação está mudando, graças a Deus. Mas nós precisamos de um médico, nós precisamos de um hospital, nós precisamos de um profissional da área da saúde pra avaliar o Cássio, pra saber o que que pode ser feito. É possível fazer uma cirurgia? Então vamos fazer. É possível fazer um tratamento de fisioterapia pra ele ter uma vida melhor? Ó, temos que fazer. Ele vai realmente ter uma assistência médica. Isso é preciso. Atenção, Prefeitura de Trindade, Prefeitura de Goiânia, Secretaria Estadual de Saúde. Olhem bem pra esse rapaz. A gente fica sem entender, né? A gente fica triste, né? Pensa, meu Deus do céu, que ponto a gente chega. Inconcebível, né? Que isso. Inadmissível ver um cidadão dessa forma que tenta há 13 anos uma cirurgia e assim é a vida dele. O que que você faz diariamente, Cássio? Me desculpa a franquisa, nada. Fica assim em casa o tempo todo? Estava assistindo a hora que chega, vocês vão me assistir e mudo de canal, tiro o canal, vejo televisão, escuto uma música, paro, fico sozinho, desligo tudo, fico quieto, sentado. O que que passa no seu coração em saber que lembrar da vida normal que você levava, era um pintor, estava na ativa e agora não consegue fazer nem sequer as atividades mais comuns, rotineiras? Ter minha vida de volta, eu não ter o que eu passei, eu não posso ter. Mas recomeçar, só recomeçar de novo. Faz, conversa com o nosso telespectador, coloca o seu coração, abre o seu coração, pode falar com ele. É só recomeçar, sabe? Poder levantar de manhã cedo, pegar esses ônibus maravilhosos, pegar quase cinco em condução, mas agradecer a Deus que eu tenho saúde e tenho emprego, compartilhar com qualquer coisa, mas eu tenho emprego. De tarde eu vou chegar na minha casa cansado, mas eu trabalhei, eu vou poder tomar o meu banho e deixar na minha cama porque amanhã, se Deus quiser, eu vou levantar de novo e vou para o meu emprego. É isso, eu para mim hoje, tanto faz domingo como segunda-feira, é uma coisa só, não tem diferença. Então eu só quero uma decisão, um profissional que tem uma alma boa, um coração bom. Não, é cirurgia e não vai fazer. Não, é um tratamento, é remédio, é isso, é aquilo, é isso que eu quero, eu preciso disso. Erguei o pescoço, erguei a minha vida de volta. Poder falar que eu tenho que trabalhar segunda-feira, olhar, ver o rosto às pessoas. Aí, conversando com o Luciano, conversando com o Gordová, me perguntam como é que é o rosto deles, me perguntam como é que é o rosto das pessoas que me trataram super bem aqui. Me perdoa, me perguntam como é que é o rosto dos companheiros que foram lá em casa me visitar, me dar apoio, orar por mim, rezar por mim. Eu não consigo, eu não consigo, eu não dou conta. Você vai conseguir, Cássio, nós não vamos desistir de você. Obrigado, Deus de já, me desculpa. Enquanto o Cássio consegue, e ele vai conseguir, nós temos fé em Deus, temos fé nos bons profissionais que nós temos aqui em Goiás, que é referência na medicina, vamos acionar o poder público, Secretaria Municipal de Saúde, Estadual, seja quem for, nós vamos dar uma qualidade de vida a esse senhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos colocar aqui à disposição a Caixa Econômica Federal, a conta corrente dele é essa, número 39143, dígito 5, 39143, dígito 5. Se você quiser fazer alguma doação, é a agência 1241, operação 001, em nome de Clécio Ribeiro Alves. Na Caixa Econômica Federal, repito, o telefone da filha do Cássio é a Franciele, é este, 982-25-1582, 982-25-1582. Porque até esse senhor conseguir a cirurgia, ele precisa, como você já ouviu aqui ao vivo, de medicamentos, ele precisa se alimentar, ele precisa de um mínimo, de uma qualidade de vida que ele não consegue ainda, erguendo o corpo por causa desse problema, dessa doença rara. E nós vamos dar continuidade.